Para terminar, você pode pegar a ferramenta texto e colocar a data da foto ou qualquer outra informação. Eu vou escrever GIMP. Ou você pode colocar o nome da pessoa para presenteá-la com a foto. Você pode editar a fonte aqui, modificar o tamanho, eu vou diminuir aqui no caso. Modificar a cor. Vou clicar em fechar. Vou pegar agora esta camada onde o texto está e vou modificá-la com a ferramenta de perspectiva. Eu vou clicar e vou esticar a parte de baixo. O mesmo efeito que nós fizemos na outra aula. Vou clicar em transformar. Vou agora rotacionar com a ferramenta de rotacionar. Clicar, virar. Com a ferramenta de mover, vou arrastar para a parte que eu quero. Vou deixar aqui. E agora, novamente vamos utilizar o que nós acabamos de aprender. Eu vou colocar aqui a camada GIMP em seleção. Com a camada GIMP, que é este texto, a camada do texto, vou clicar com o botão direito. Vou em alfa para seleção. O texto GIMP foi selecionado. Agora, eu irei em seleção, aumentar. E vou aumentar 4 pixels. Note que a seleção está maior do que o texto. Vou criar uma nova camada, chamada GIMP, sombra. E vou preenchê-la de cinza também. Vou em seleção, nada. Desfiz a seleção. Vou mover a camada GIMP para cima da camada GIMP sombra. Seleciono novamente a camada GIMP sombra. Vou em filtros. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Eu posso ir arrastando aqui até encontrar o texto. Desta vez eu vou desfocar apenas 20 pixels. E pronto. Eu tenho uma pequena sombra no meu texto. Vou diminuir o zoom. E aqui nós temos uma foto artística. Se eu pegar a minha camada GIMP. Com a ferramenta de movimentação. Clicar nela e arrastar. Note que a sombra está separada. Portanto, ao mover, nós precisamos mover ambas juntas. Portanto, eu crio um link entre as duas. Desta forma que eu mostrei aqui para vocês. Vejam só que interessante. Se eu clicar nesta camada e mover. Eu estou movendo uma. Eu clico na outra. E movo a outra. Se eu quiser movê-las juntas. Eu clico neste quadradinho. Até aparecer esta pequena corrente. Me indicando que as duas camadas estão linkadas. Agora eu posso clicar e eu movo as duas. Novamente. Eu linquei a camada errada. GIMP e GIMP sombra. Cliquei. Arrastei. E eu posso movê-las juntas. E redimensioná-las e trabalhar com elas como se elas fossem uma camada só. Vou mover para onde eu quero. E com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Um abraço a todos.